Gustavo é um cidadão português que está cansado dos impostos altos e da imigração, pois acredita que essa é uma das maiores causas do desemprego nacional. Mas a realidade é outra. Num mundo menos globalizado, o Gustavo não podia estar a conduzir aquele carro, muito menos a vestir aquelas roupas, ambos comprados fora do país por ser mais barato. E a imigração, além de fazer a economia nacional crescer e controlar o envelhecimento da população, contribui também para um sistema de pensões que garante um futuro mais tranquilo para o Gustavo e a sua família. Livre comércio, por uma sociedade mais rica e multicultural.